Olá, pessoal! Um feliz 2023 para todos! Vamos conferir os destaques do INEP da última semana de 2022? Começa agora mais um A Semana em um Minuto. Na última semana, o INEP lançou três painéis que facilitam o acesso aos dados produzidos pelo Instituto. As plataformas do Censo da Educação Superior, do Censo Escolar e do Plano Nacional de Educação estão disponíveis no Portal da Autarquia. No dia 30 de dezembro, foram divulgados os microdados do Saeb 2021. O material envolve um conjunto de informações detalhadas da parte censitária e amostral da última edição da avaliação. Os arquivos estão no modelo simplificado, em cumprimento às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Também estão disponíveis os dados finais da primeira etapa da coleta do Censo Escolar 2022. As informações servem como base para a destinação de recursos do FUNDEP. A divulgação completa dos resultados desta etapa da pesquisa está prevista para este mês. Quer ficar por dentro dessas e de outras notícias? Acesse gov.br.inep. Acesse gov.br.inep.